Gabriela, eu gostaria de fazer uma pergunta a você É Conceição aqui no ar Com relação a essa questão que você acabou de colocar agora É bem nessa questão vivenciar, compreender e solucionar Dentro do seu próprio eu, a sua história Aí o jovem quando passa por essa questão, ele sente essa dificuldade De sair, você é jovem, já foi mais jovem nessa questão da adolescência E como o jovem poderia bancar essa questão? Muitas vezes está no errado, vê o comportamento dos pais, a educação Mas quando chega no grupo, se transforma Passando a se anular Sabendo que aquela postura, aquele comportamento não é o adequado Vai muito da personalidade do jovem Se o jovem é um jovem suscetível às opiniões alheias Que ele tem medo do grupo, que ele tem medo da sociedade Ele vai ser um jovem que vai acatar tudo que a sociedade dizer pra ele Se a sociedade dizer pra ele que é bom ele fumar, ele beber porque o grupo vai aceitar ele desse jeito Então ele vai fazer isso Porque ele tem medo, medo do que vai acontecer com ele Tem essa insegurança Muitas vezes o jovem que faz isso é aquele jovem super protegido pela família Você entende? Porque se fosse um jovem mais cabeça Que lesse mais, que estudasse mais Ele ia perceber que o que realmente importa Não é o que os outros vão realmente pensar de você Mas aquilo que você é Porque no momento que você vai te somar Não importa o que os outros pensarem de você Você nasceu sozinho Mesmo sendo gêmeo, coisa e tal Você nasceu você, a sua consciência E você vai te somar também Você é o que importa o que você tem dentro de você Não é o que importa o que tem nos outros Esse movimento assim é muito interessante porque Na minha juventude eu percebi muito isso Eu me considero já uma adulta Mas naquela época em que os jovens ainda estavam querendo uma identidade Quando nasce mais uns 14 anos, 12 Lá no início da adolescência em que o jovem busca uma identidade Ele não é mais criança e também não é adulto Então ele pensa assim Então o que eu sou? Aí ele começa a querer se identificar com os que estão próximos a ele Que também são jovens Então ele quer se identificar E muitas vezes ele acaba se identificando com algo que não é saudável Aí nisso entra a família, o exemplo, o diálogo É muito importante o diálogo Dos pais falarem pro jovem Olha, eu também fui jovem que nem você Tal coisa, tal coisa Não deve ser feito por causa disso, disso, daquilo, outro É muito importante o diálogo nessa fase E eu percebi isso muito forte Porque no momento que você tem o diálogo Mais o conhecimento daquilo Do que é realmente importante pra você Se é o status De ter um grupo que te aceita Ou você aceitar você mesmo Um acréscimo a isso É no paradoxo Na paradoxologia 37 O paradoxo da superproteção da criança Gerando adulto inseguro Um outro aspecto, Fernando, nesse caso Que não é o caso da Gabriele Mas é o caso de muitos jovens É acabar de criar os pais Então quando o jovem Está naquela posição Não é cronológica Mas o papel dele é acabar De criar os pais Amadurecer os pais, etc Então isso fica mais difícil Porque ele não tem o ambiente Nem fora, nem dentro Então essa condição Eu considero a mais crítica Quando o jovem é mais maduro Que os pais E óbvio mais maduro Do que os próprios Colegas e contemporâneos Aí sobra mesmo A multidimensionalidade E o parapsiquismo Para segurar a barra Isso mesmo Obrigado.